E o sorteio mensal do mês de julho é de uma K47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos! Bora! 3, 2, 1, foi! Mr. Magnata! Será que o Mr. está aí? Tá. Vamos lá. Amanda Steam tenha este guard aqui. Vamos lá, clã. 80 dólares, né? Fé! 112 dólares. Vamos abrir as caixas grátis para começar bem. Ei, 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 ei. Agora, clã, deu 1,45. As caixas grátis não foram tão boas, velho. Nem um grito, né? Eu acho que um grito só, na real. Pô, dá para a gente confiar aqui numa coverage. Bem legal! No mínimo, uma Alpneonor, velho. Mikael Almeida. Luxury Gloves Mini. Irmão. 600 dólares na caixa de 1,20. Ô, Magnata, a Alpneonor aqui está sem nenhum estoque no momento, porém, vai solicitando até ela vir. Vai considerando, vai até ela vir. Bora lá, clã. Pô, dá para sonhar em vir outra? Nossa, beitou muito, pô. As caixas invisibles ainda existem? Existe. Puta que pariu! Esporte Gloves Big Game 500 dólares. CSGO.net cupom sonho. Depositamos para ele 80 dólares. Ainda estamos com 81 e ganhamos uma Big Game de 500. Ou seja, não gastamos nada do depósito. Apenas com o bônus ganhamos uma luva de 500 dólares para ele. A luva não está disponível. A gente pode escolher uma Talon Crimson Web, uma Flip Slaughter, uma Ursus Tiger Tooth, uma Noma de Slaughter, uma Huntsman Marble Fade e uma Falcon Doppler. Só a opção absurda. Caralho, estou tremendo. Ô, Magnata, o que que tu quer, Mr. Magnata? O que que tu quer, meu lindo? Puta, que marido! For-ho! Saulo, eu estou em choque. Olha ele aqui falando, clã. Ai, que bait. Aê, caralho, caralho, meu Deus, estou tremendo, estou em choque. Mano, um dólar, velho, um dólar virou uma luva de 500. Vamos de Ursus, então. Ah lá, uma bela decisão. Inclusive, Ursus, é Ursus não, Tiger Tooth, que estamos fazendo sorteio mensal, né? Sorteio mensal desse mês para quem depositar no Sessigonete usando o cupom Sonho Maca Gold Arabesque e 10 facas Tiger Tooth, 11 skins para 11 vencedores diferentes. Inclusive, tem a Ursus nesse sorteio. Vamos lá, vamos na Ursus, então. Mano, a gente depositou 80 dólares, estamos com 96 de saldo e ele já está com a faca de 478. Mais a Alpe de 22, bem lembrado. Tem uma Alpe de 22 dólares aqui também. É, já tem 500 dólares. 500 dólares de profite. Ai, velho, e lembrando que todos os dias para quem deposita no Sessigonete tem um sorteio diário. No caso, hoje estamos sorteando esse estileto aquecimento de aço lindíssima. Ontem a gente sorteou uma Handwraps Overprint, Bayonetta Blue Steel, Bowie Lottie, Falcon Tiger Tooth, Handwraps Overprint novamente, AK Casey Harden de Bayonetta, Nômade. Todo dia é um sorteio relâmpago. E, obviamente, você pode participar do relâmpago do dia que você depositar e também do mensal. Ai, Saulinho, depositei todos os dias durante o mês. Você pode participar de todos os sorteios e no sorteio mensal você vai somar todos os seus depósitos e participar aqui também. É sorteio atrás de sorteio, meus lindos. É sorteio atrás de sorteio. Chegou a faquinha. Ué, ah, ele já aceitou. Ele não está dando mole, não. Chegou, chegou lá no trade, ele já... Ah, lá no inventário dele, R$2.500,00, guys. Vamos ver ela no jogo. Olha só. Float 0.03. Pô, Tiger Tooth não tem erro, velho. Tiger Tooth não tem erro. É muito perfeito, muito perfeito. Caralho, que profite insano, velho. Posso falar qual seria o Dream do Dream, uma K47 Fil Injector? Tipo, isso aqui é o Dream, porque combina perfeito com a faquinha. Vamos tentar ganhar ela. Pá. Pá. Pum. Vamos dar uma olhada. 19, 81, 53. O tiro é 38, guys. Bora, vamos querer? Vamos querer? Por favor. Dei! Não, beitou, beitou, beitou. E, guys, sendo bem sincero, arrisquei o que eu queria arriscar. Não vou tentar mais ela. Vou garantir mais duas skinzinhas aqui. Ele vai sair no profite. Mais duas skins e acabou. Pronto. Uma Desert Ocean Drive e uma Glock Neonor. Olha lá, mais 26 dólar pra conta dele. 6 dólar dá até pra nós arriscar, tá ligado? Já tá tão no lucro que dá pra arriscar esses 6 dólares, 5%, e tentar pegar essa Fil Injector. Fé. Não deu, não deu. Tá ótimo, velho. Tá ótimo. Tá maluco. Vamos pegar aqui a Desert. A Desert não está disponível. Tem como a gente pegar uma K Nightwish. Uma K Nightwish. Lindíssima. Ela vem field tested ainda. E aqui a Glock não tá disponível. Iria pegar uma M4 pra ele. Uma M4. Tem essa Nitro, mas não sei. A Nitro é legal até, né, clã? A Royal Paladin. A Royal Paladin é uma M4 bonita. A Glock Bullet Queen. Ai, mano. E ainda tem a Alp de 22, mano. Caralho. Depositamos 80 dólares na conta dele. Ele já tá aceitando tudo lá, ó. A AK veio testada em campo. Vale mais 100 reais. A gente vai colocar na ponta do lápis quanto que a gente pegou aqui, ó. 95, mais 2.351, mais a outra aqui, a Glock, que vai valer mais uns 50 conto. E mais Alp, vamos arredondar pra uns 100 reais essa Alp. Uns 2.600, velho. 550 dólares, velho. A gente depositou 80. A gente depositou, tipo, 377 reais. 377 reais. E pegou 2.600. Mais de 2.000 de lucro. Uhul! CSGO.net. Bom sonho. 40% de bônus no seu depósito. Chama no Profit. Caixa de 1 dólar. 1 dólar. 5 conto. 1,22. 1,22. Bom sonho, pô. Esqueça tudo.